Muito bem meus desconhecidos, está na hora de mais um da nossa série A Hora do Chrome, sim, a gente sai por aí e em busca das coisas interessantes que tem disponíveis para o seu Chrome Porque não sei se vocês sabem, o Chrome ele não é só um browser E além de coisas úteis, aplicativos, jogos, temas e tudo mais E o que eu achei interessante, vou mostrar para vocês, é um aplicativo para aquelas pessoas que são entusiastas da medicina, do corpo humano Ele é nada mais, nada menos do que o Human 3.0 Ele é um atlas humano, para você que gosta, é entusiasta da medicina, ou curioso, ou você é um estudante Esse aqui é caprichado para quem é estudante de medicina Se você gosta e quer ter sempre a mão, diretamente para rodar no seu Chrome Um aplicativo em que você vai ter acesso a várias partes do corpo humano, eu acho que todas Pelo que eu testei, tem todas É para você, a partir do momento que acabou esse vídeo, clica e instala A instalação, para quem não sabe, é bem simples Você vai, nesse link que está abaixo na descrição Acessando o link, você vai cair direto no Human 3.0 Está aqui, ele está disponível na Google Web Story Aqui, o nome correto é esse Chrome Web Story E você vai ter disponível aqui o link para você adicionar ao Chrome É bem simples, clicou aqui, ele adiciona o seu Chrome Ele não é um software à parte, ele funciona a partir do Chrome Do seu browser Chrome Que está aqui, olha aqui, está vendo aqui Ele está sendo acessado do Chrome Uma vez acessado, aonde você vai ir para conseguir acessá-lo? Você vai observar que todo o Chrome tem disponível Esse botãozinho aqui no canto, ele sempre fica no canto aqui, olha Apps Tudo que você instala de aplicativo no Chrome fica nesse cantinho aqui Se ele não estiver disponível aqui, você pode simplesmente vir aqui Botão direito E aqui, olha, mostrar atalho para aplicativo Se por acaso não estiver, uma vez instalado o aplicativo Se não estiver disponível para você acessá-lo aqui Você vem aqui e marca Essa, está vendo? Eu desmarquei, ele sumiu Agora eu vou vir aqui, marco, ele aparece lá Ok? Instalado o Human 3.0, você vai vir aqui E você vai encontrá-lo disponível Tudo que você instala no seu Chrome fica aqui E nós vamos clicar nele E vocês vão ver que interessante E que completo Esse aplicativo Ele para estudantes de medicina Ele é um aplicativo que tem que ficar instalado A partir do momento que acabar esse vídeo Olha só Ele é super simples de usar Já está abrindo, abriu rapidinho Ele não é pesado, ele é leve E de cara nós já temos aqui o esqueleto humano Você vai clicar aqui, apertou e segurou Você vai interagir com a posição que você quer visualizar Ele, a princípio, começa no esqueleto Se você quer dar o zoom, você dá o wheel A rodinha do wheel Ou então aqui embaixo Deixa eu centralizar aqui Aqui você pode movimentar o zoom Mais um, menos um E olha só, literalmente você entra dentro do corpo humano Isso aqui é só no esqueleto Dá uma olhadinha, dá uma sacada aqui A esquerda A quantidade de partes corporais que ele tem Tem todos os sistemas Sistema nervoso Sistema endócrino Respiratório Reprodutivo Urinário Digestivo Ligamentos E assim vai Vísceras e tudo mais Vamos tentar aqui Vamos lá Se você vier Como se fosse um Windows Explorer Você vem aqui no cantinho Você vai abrir a gama de Partes que ele tem para te mostrar E cada flechinha vai se desdobrando em mais partes Olha aqui Então vamos ver aqui Left Lung Lung não sei o que é Mas ele já está te mostrando aqui Essa parte aqui Se você quer ver mais aprofundado Você vai dando zoom com o wheel Olha só Você chega dentro do pulmão do cara Olha aqui Lung é o pulmão Então pelo formato aqui Está na cara que é o pulmão Aqui é o externo Interessante Muito bem feito Para você que quer fazer um trabalho De repente quer fazer um trabalho bem feito De anatomia Mesmo que seja Um estudante secundário Não precisa necessariamente ser Um professor Nem um aluno de medicina Você pode ser até um cara curioso Você tem curiosidade de saber Como fazer Um desenho Um desenho anatômico Olha só que interessante Que complexo Você tem todos os sistemas Do corpo humano Vamos procurar aqui O digestivo Clicou no digestivo Ele já deu uma mudada Olha aqui Já estão aqui as vísceras Olha só Ele é bem Ele é bem assim Leve Você vê que ele carrega no instante Não fica demorando Você tem todas as vértebras Você tem um sistema Você quer saber onde é que fica o pâncreas Clicou Olha aí É aqui que fica o pâncreas Para você que não sabia É aí Se quiser saber onde é que fica O trato gastrointestinal Ele vai Você vai clicando Ele vai te mostrando Se você quiser ver o sistema reprodutor Vamos ver aqui Vamos ver aqui o reprodutor Sistema reprodutor Olha só O cara aí Você quer analisar O sistema reprodutor Masculino Feminino Cadê o feminino aqui Pênis próstata Sistema E tem tudo aí Cara Mas Vamos voltar aqui Para outra parte É Muito Interessante E bem assim Útil né Para quem quer Fazer algum trabalho Ou curioso de plantão Para quem é Estudante de medicina É obrigatório É um aplicativo Um aplicativo Muito simples Muito leve Que tem que ficar instalado No seu Chrome Ele roda no Chrome Não é um software Para você baixar E instalar Ele vai simplesmente Ficar no seu Chrome E vai estar sempre A mão Olha aí O sistema muscular Interessante Olha aí Muito bem sacado Muito bem feito E é isso aí É a nossa dica Do Aora Chrome E se vocês Ficaram curiosos Apenas Então somente Acabou o vídeo Corram com o Instalem Porque esse aqui Para quem é Estudante de medicina Ele é Um aplicativo Simplesmente Imprescindível Ele não pode faltar E tem que estar Sempre a mão No seu notebook Ou no seu No seu computador Oficial E olha só Que bem sacado Valeu Espero que vocês tenham Ficado curiosos Que vocês tenham gostado E nós vamos aí Vamos continuar Testando os aplicativos Do mundo Chrome Porque Valeu Um abraço Para quem eu não conheço E simples E tão somente Tchau